Em meio a multidão, de ser acompanhado pela solidão Sozinho penso, medo, pensamento voa Focado na função de ser mais uma atoa E pela madrugada meus passos ecoa Meus pensamentos vem, faz rei, me aceitoa Na minha mente tá a chave Da pressão pra serra que serra as grades No coração tá a imagem da liberdade E os pés do chão mostram o quanto que você vale Nesse lindão é só passagem Todos os dias iguais, nada de pão no momento São poucos os meus ideais, que não se foram com vento Verdades falsas demais, pra assimilar ao mesmo tempo Planejar o meu futuro como antigamente É o que eu desejo, e o meu desejo é Que todo o meu apenço por minha raça seja o mesmo E que nenhum zeporvimundo me julgue pelos meus erros Quando me afogava em lágrimas só me apontava o dedo Tá, paguei meu preço então voltei a caminhar Mesmo sujo lá na frente eu sei que posso melhorar Campeão, fardo de comédia, mó fossa Como eu tenho uma pá que carrega o mundo nas costas Tio, bagulho é louco irmão, desacredita não Trago a real, terceiro mundo depressão Podridão é doença, o que se planta se colhe é recompensa Saca na cabeça, é seu guia, se bate o martelo é sua sentença Norte escuro frio traz a sensação Estar livre mesmo dentro da prisão Sentir solitário em meio a multidão De ser acompanhado pela solidão Sozinho penso, médio, pensamento voa Focado na função de ser mais uma ator E pela madrugada meus passos ecoa Meus pensamentos me faz rei, me sentou Na minha mente tá a chave Da prisão pra serra que serra as grades No coração tá a imagem da liberdade E os pés no chão mostram o quanto que você vale Nesse mundão é só passagem Eu sigo meu caminho, isso é onde ir Faço tempo que pra cima eu não vou desistir Resista, desista e que os fortes sobreviva Quando tudo se acaba ainda não é o final Ilusões, passageiras, ranas, é real eu Tenho sonhos, esperanças nele, ponho e vou além Já sofri o que não podia, eu já vi o que não devia Enquanto isso eu sentia tudo o que eu não queria mais Me acostumei com a dor e forte sou Eu vou, de cabeça errada eu vou E não importa o que falam de mim, muitos estão no caminho mas não chegarão ao fim Eu vou vencer sim, prevale ser invicta, conquista acontece quando você determina Coisas da vida, lembranças, o que carrega comigo é bem mais confiança E nada vai me impedir E o escuro frio traz a sensação De estar livre mesmo dentro da prisão Sentir solitário em meio a multidão De ser acompanhado pela solidão Sozinho penso, medo, pensamento boa Focado na função de ser mais um ator E pela madrugada meus passos ecoam Meus pensamentos me fazem mesmo sem cor Na minha mente tá a chave Da prisão pra serra que serra as grades No coração tá a imagem da liberdade E os pés no chão mostram o quanto que você vale Nesse mundão não é só passagem De ser a má ayuda Dec quieter Mônica 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 Mônica